Obrigado, olha o Marcos aí colocando ali para a entrada da área, corta ali o Diguinho, ali para a pequena área, tirou bem o Fernando Henrique, e agora tem liberdade para sair o Diguinho. Aí o Rodinei, tentou sair do Diguinho, ganhou bem essa bola o Diguinho, Fred. O detalhe dessa jogada é que o Chaluska havia acabado de solicitar o Roberto que ele caísse pela esquerda, dizia que ele estava... Diguinho, agora sim com a bola no chão, o Fluminense vai tentar trabalhar. Diguinho levantou para o Fred. Em um gol até agora nesta sétima rodada, três jogos em andamento, nos três jogos mais de 150 passes errados. A rodada recebida pelo Alain, o Havaí está chegando bem, bola para a área, tirou dali o Diguinho. Fred, Ponca, disparou aqui pela direita o Diguinho e vem o Fluminense de novo. Tratamento do Diguinho lá para o Ponca, de vitória, vai conseguindo o Fluminense aqui na ressacada. Vai quebrando uma série de 25, pois, da decisão da Copa do Mundo. No Havaí, três dias depois. O time paraibano, disse que ele ia chamar de Nino Paraíba. Diguinho, hein? Teve um bom momento, boa roubada. A gente vai ver. Olha, o jogador de vitória ficou perdidinho, hein? E aí o Diguinho. Fred está voltando da posição de perdimento. Ouvio toque. O Chalus preferiu socar. Diguinho. Olha só. Aí o Diguinho. Ganhou de dois, hein? Ganhou na raça. Ganhou do Lenilson e ganhou do Evandro. Ponca fica descida do Evandro. Inverteu. Wanderson. Cruzamento. Categoria, né? Diguinho. Elegante, jogando, matou do peito. Tratou com carinho, tocou para o Conca. Nino. É realmente um bom lateral direito. Lenilson. Nino, aniversariante do dia. Ele perdeu a bola para o Diguinho. Jogando bem o Diguinho. Aí o Fred. Bate bonito, né? Dá um efeito na bola de curva. Sobra para o Diguinho. Evolui. Tem espaço. O time do Vitória deixou o Diguinho chegar. Aí ele adiantou muito, mas tocou para o Carlinhos. Olha o cruzamento. Antecipação do Wanderson. De rebaixamento, décimo sétimo. E o Ceará em terceiro, é isso, João? Ceará em terceiro. E ganhou dos dois. Rola para o Diguinho. Se apresenta apoiando pela direita o Diguinho. Conseguiu o drible para cima do Vinícius Pacheco. Cruzando. E dá para perceber. Olha o drible do Diguinho para cima do Vinícius Pacheco. Vem o Fluminense tentando sair para o jogo com o Diguinho. Faz o passe mais longo nas costas do Léo. Diguinho. Bonito lance, hein? Para cima do Fernando. E o Diguinho, depois desse toque maravilhoso, já ligou rapidamente na esquerda. Aqui você tem mais vantagens. De Lima Henrique não viu, mandou o lance e seguiu. Olha o Fluminense no contra-ataque. Diguinho. Falta do Toró. E acho naquele tapa no rosto que ele deu para cima do Conca, né? E aí teria sido... Tocar na frente para o Diego Maurício. Aí ele vai tentar ganhar na corrida. Conseguiu ganhar na corrida. Olha o Diego Maurício. Cruzamento errado. O Diguinho tirou. O Wagner logo esperava livre na entrada da pequena área. De primeira para o Diguinho. Tem espaço o Diguinho pela frente. Fred vai orientando ali o que o Diguinho tem que fazer. Ele abre o jogo na direita para o Mariano. Devolução de primeira para o Diguinho. O Fred se mexe pedindo bola. Lançamento é para o Marquinho. Toca de cabeça. A bola vai para fora. Que chance teve o Fluminense com o Marquinho? Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. O Muriqui passou o Diego Tardelli. Devolução para o Muriqui. Diguinho chegou. A equipe paulista. Diguinho. Recebeu a camisa 8. O Muriqui iria voltar. Agora chamou os médicos novamente. E é um sangramento na boca mesmo. Recebeu o gelo. Vamos aguardar. Diguinho. Diguinho. A bola tocar. Vai chegar a defesa do Fluminense. Diguinho. Tirou do lance. Diego Tardelli. Esse Muriqui para receber. Tocou errado o Muriqui. Chapeuzinho do Diguinho para cima do Júnior. Ricardinho. Diguinho ali. Marcando o toque. Foi do camisa 8 do Fluminense. Confirma as substituições. Primeiro do Atlético. Saiu o Júnior. Entrou o Diego Macedo. Está estreando com a camisa alvinegra. No Fluminense. Entrou o Alain no lugar do Rodriguinho. Colca. Diguinho. Aberto na esquerda. O Carlinhos toque para ele. O Maurício Ramalho. Vamos ver se ele conseguiu consertar esse penúltimo passo. Para fazer com que as bolas chegassem em condição de finalização. Diguinho. Mariano. Vimos ali o Fred. Está empurrando o Erley. Mariano. Mandou para o Diguinho. Colca. O Atlético. Diguinho do outro lado. A meia direita e a lateral. Olha. São duas avenidas. Cedendo o arremesso lateral. Diguinho já está de pé. O Atlético fecha bem ali a intermediária. Então o... Dário Muriqui tentou levantar. Não é a dele. Alain. Autor do segundo gol do Fluminense. Na direita. Mariano. A... Trezentos e dois mil reais. Tico. Tentativa de jogada. Diguinho tomou a frente. Sofreu a falta. Distribuição no Fluminense. E tem gol na rodada. Não começou muito atento o Diguinho na partida. O segundo passe errado. Mas apesar dessas bobagens do Diguinho... Era o Fluminense Atlético-Goianiense. Aí o Diguinho. Segundo passe mais à frente para o André Lima. Voltou até o Conca. O Conca trabalha. Joga para o Diguinho. O Diguinho vai à frente. Faz o passe. Treze minutos. Lateral cobrado. Diguinho ali na esquina da área. Fez o passe. Pelo alto. A mata. Assis. O Washington. E vamos ver agora o Atlético-Goianiense chegando. Com o Marcão conduzindo. Tocando na direita. Foi para a dividida ali. O Ayrton. Afastada bem pela defesa do Fluminense. Já vai caindo aqui. Os minutos. O André Lima levou azar. Também não finalizou tão bem assim. Pegou meio mascado na bola. Se a bola não bate no zagueiro. Teria batido no goleiro Edson. Mas excelente oportunidade para o Fluminense. Tem cobrança. Direto para o meio da área do Atlético-Goianiense. A defesa afastou. Deu rebote. Com o Diguinho. Falta marcada. O técnico. Muricy Ramalho. Técnico do Fluminense. Portanto. Na terça-feira. No programa. Do sócio PFC. No canal PFC 24. O André Eusébio. Que certamente conhece muito bem. O Atlético-Goianiense. O Júlio César também. São dois jogadores. que vieram do Goiás. O Corinthians depois chegou ao Flamengo. O Edson acabou ficando na reserva. Foi sendo esquecido. Chegou o Atlético-Goianiense. Contra dois adversários. E acabou perdendo. Foi verdade. O Fluminense que também tem seus desfalques. Mas tem muito mais responsabilidade no jogo. Do que o time do Atlético-Goianiense. O Camisa 3 do Atlético-Goianiense. Por esse lance aí. Não tem do que reclamar. Puxou o Diguinho. Olha só. Com o braço esquerdo. Vem o Atlético-Goianiense. Vem com o Anahilson. Ele contra o Diguinho. O Diguinho tomou bem à frente. Agora foi bem o Diguinho. Everton. Foi desarmado. Sobra do Diguinho. Vai até na frente. Está jogando o Diguinho. Depois do começo inseguro no Fluminense. Vamos ver o cartão. É a terceira falta do Edson. Se o Paulo César chamava a atenção para o espaço. Saiu o amarelo. É. O Edson foi muito nervoso. Você vê que nas duas faltas anteriores. Já houve o excesso. E agora o árbitro resolveu adverti-lo. Um jogador. Que faz fácil na bola. De procurar o lançamento pelo alto. Não tentar conduzi-lo. Diguinho. Tentou o lançamento por alto. Como sugeriu o Paulo César. André espera o cruzamento. Cruzamento. André Lima. Douglas. Douglas esteve suspenso no granal. Diguinho. Marquinho. Diguinho. Dividida dura aqui com o Jonas. Aterizada pela vontade das duas equipes em buscar o gol. Isso é muito bom. É o Manilton. Diz que a culpa é da frieza. Diz isso. Diguinho. Faz o toque no meio. Plante Borges. Ele gira. Protege. Tenta o drible. Faz o toque no meio. Ficou curto demais. Diguinho. Tira para o Fulminense. Erra o passe para o Bellen. Torcida vai. O Leandro Eusebio. Ebertou o próprio campo. Adelson está aqui. Ele se movimenta para um lado e para o outro. E o Williams vai ficar entrando ali pelo meio. Mas vai atuar aqui mais pelo lado direito. Para dar apoio ao Mariano nas jogadas por aquele setor. Entendeu como é que são as coisas? Ao pensar e colocar... Ao colocar o Eke Gonzales, o Município pensou certo. O problema é que o Eke Gonzales até agora não deu certo. Diguinho. Bola para Mariano. E vai vencendo. Três a dois o Fulminense aqui no Maracanã. E o Luizas chega afastando de qualquer maneira ali o jogador Fábio Hockenbach. Aí o jogador Diguinho atrasa até os braços do Rafael que sai jogando outra vez aí com o Diguinho. Vai fechar três minutos do primeiro tempo de partida aqui no Olimpão outra vez. Se fechou bem o time do Grampo. Ficou complicado para a equipe do Fluminense, mas continua. O Doutor Anil Diguinho perdeu. O Jonas tentou a jogada. Está na briga ali o Fábio Hockenbach. Derrubou o jogador Diguinho e a falta marcada. Dezesseis minutos, nenhuma chance de gol, nenhuma conclusão. Se apresenta por ali para buscar o jogo Diguinho no camisa oito. Metida na frente para o Conca. O Williams e o Eke Gonzales. Diguinho. Esse confronto contra a equipe do Grampo. Operado em uma apendicite. O jogador Fábio. Chegando lá o Diguinho. Abertura Zéia. Sensacional o Zéia agora. Porque o Everton ia para dentro do gol do Grêmio. Olha, vou te contar. A vez que entra, aproveita a oportunidade também. O 15. Cantei. Colocou lá dentro da área. Hugo pegou a sobra. Décimo oitavo do Jonas da temporada. Artilheiro disparado. O Borges, que está em segundo lugar, tem treze gols. Diguinho fez a abertura. Colocou essa bola na frente. André Lima, Dourinho, se está chegando aí o jogador Douglas. Camisa 10. Vai avançando ali pelo meio. Adiantou demais, Dourinho. É muito útil. E começou o ano fora do grupo principal que foi fazer pré-temporada. Treinava em separado no Grêmio. Foi chamado pelo Silas. Entrou bem nesse segundo tempo. O Grêmio. Arantando. O Grêmio. Tchau, tchau.